Você viu no episódio anterior. Entre as propostas de Henrique para a infraestrutura, está o enterramento da rede elétrica, dando mais espaço e áreas de lazer para os pedestres e mais segurança com a redução dos fios aéreos. Está no ar. Canal 77 Manaus. Episódio 5. Segurança. A Constituição brasileira é clara ao dizer que questões como a repressão ao tráfico de drogas, o policiamento ostensivo das ruas e a preservação da ordem pública não são de responsabilidade do município. No entanto, a Prefeitura não pode ficar de braços cruzados enquanto cresce o número de roubos, assaltos e homicídios na cidade de Manaus. Ainda que a lei diga que municípios podem ter apenas guardas municipais para proteger suas próprias instalações, ela não impede que a Prefeitura crie condições físicas para que a cidade seja mais segura. Olha só, existem várias formas de contribuir com a segurança pública que vão muito além de colocar guardas armados nas ruas. Por exemplo, acabar com terrenos baldios que servem de ponto de encontro para marginais, pavimentar ruas para que as viaturas da Polícia Militar possam entrar e providenciar iluminação para que os bandidos não consigam mais ficar protegidos na escuridão. Estas são algumas das medidas que a Prefeitura pode e deve tomar para ajudar a reduzir a violência. Entre as propostas de Henrique para a segurança estão Criar no âmbito dos conselhos tutelares os conselhos comunitários de segurança para sugerir e cobrar ações do poder público Providenciar iluminação em becos, vielas e outras áreas que hoje convivem com a escuridão na capital amazonense Dotar a Guarda Municipal de armas não letais para inibir a violência Criar centros de reabilitação para usuários de drogas E muitas outras ideias para uma Manaus inteligente Quando eu era criança, minha mãe deixava eu ir brincar na rua sem medo E esse tempo precisa voltar É preciso resgatar a confiança do morador E eu conto com você para ajudar a mudar a realidade de Manaus Te vejo no próximo programa aqui no canal 77 Um grande abraço! 77 Henrique Prefeito O problema daquela luz que resolveu para nós foi tudo Graças a Deus, amém 77 aí Que feio, o seu trabalho muito feio Ah, que legal, vamos lá 77 Amém Se Deus quiser, vai Vai dar certo Vai dar certo Ele vai ser o prefeito de Manaus Porque ele é uma pessoa muito humilde e muito carismática Se você quiser votar, nunca vai se preocupar Vote no 77 e ele vai ganhar Para ver mais, acompanhe nas redes sociais Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat e no seu celular Não, haiпа! É isso... HOPE... O que é? Ele vai ganhar O que é? Obrigado.